Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje venho trazer para vocês mais um vídeo de recebidos da Shein tem vários vídeos aqui no canal, eu dou várias dicas gente de como não ser taxado, de tamanho, de várias coisas então você quer comprar lá, vale super a pena assistir e uma pergunta agora que está todo mundo fazendo se os pacotes foram taxados, não foi gente até o momento assim comigo, eu recebi vários pacotes agora inclusive maquiagem, coisa de casa, roupa e nada foi taxado, até o presente momento foi liberado lá na alfândega eu não sei como vai ficar daqui para frente e lembrando também que eu tenho cupom de desconto o meu cupom está aqui na descrição do vídeo, dá você 15% em qualquer compra você tem um descontinho de 15% e você pode usar quantas vezes você quiser, tá? se você quiser fazer 2, 3, 10 compras no mesmo dia e usar o cupom você pode usar e vamos para as comprinhas aqui, para os recebidos gente, vou começar mostrando esse sapatinho da Cinderela gente é da Cinderela e eu posso provar isso olha só gente, que coisa mais linda um sapatinho de cristal, meu Deus do céu, que lindeza tem um que tem só uma fitinha aqui, essa cordinha de plástico aqui atrás mas eu pedi esse daqui que amarra aqui, que dá essa voltinha aqui e amarra na frente deixa eu soltar aqui que ele está todo embolado aí vem essa fivelinha aqui, né? aí você passa assim por trás, né? dá a voltinha aqui e amarra aqui na frente assim é porque eu fiquei com medo daquela tirinha atrás ficar larga no meu pé, que meu pé é magrinho e ficar saindo aí uma vez eu comprei um assim, eu até dei de presente porque ficava saindo o elástico atrás, né? porque eu tenho o pé magrinho e ele é todo transparente, gente com essa flor aqui, olha isso olha que coisa linda e esse sapatinho aqui de cristal sapatinho, né gente? o salto, né? saltinho de acrílico é o sapatinho da Cinderela, Nina? e eu pedi o 36, gente o meu número aqui no Brasil é 34 lá eu peço 36, que equivale ao 34 daqui geralmente são dois números acima, né? tem muita gente que tem dúvida na numeração de sapatos lá mas é assim, se você calça 34, você pede o 36 se você calça 35, você pede o 37 lá sempre dois números acima e dá super certo aí vieram, obviamente, os dois, né gente? é embrulhadinho nesse plasquinho aqui e ele, eu pedi esse prata, né? mas tem de outra cor também tem preto aqui, isso que é prata aí tem no preto também e ele é lindo, ele é lindo e combina com muita coisa e dizem que esse saltinho é confortável eu não uso salto, gente eu só uso tênis e qualquer saltinho eu fico caindo eu sou um desastre com salto mas esse daqui não é tão fininho, né? aqui embaixo ele é mais redondinho assim e não é tão alto também, né? vamos ver, gente se eu não passo vergonha por aí porque eu costumo cair, virar o pé, sabe? um horror um horror é, machucar, né? mas vamos ver aí pedi esse vestido aqui, gente de oncinha tem rosa, tem verde tem de outras cores também ele ele é muito bonitinho, olha olha que lindo, gente que bonito, né? eu pedi até uma botinha vai aparecer aí nos outros vídeos que é pra usar com ele uma botinha preta é de uma marca de sapato que tem lá na Shein que é não sei a pronúncia certa Cuco é muito boa, gente é muito boa tem vários sapatos tênis lá dessa marca e não machuca nada e eu tenho o pé problemático que tudo me machuca, sabe? e essa marca é super confortável é então gostei muito, gente não parece amarrotar você vê veio da China eu acabei de tirar do pacote e olha daria super pra eu vestir e sair com ele né? então eu amo roupa sim, gente quem não ama, né? não ter que passar roupa porque tem uns tecidos que pelo amor de Deus você fica lá com o ferro passando, passando, passando e o danado do tecido amarrota num segundo então esse daqui tá super aprovado ó tá passado é bom pra viajar veio lá da China ótimo pra levar em viagem, né? porque você não tem que ficar escrava do ferro eu pedi no tamanho M pra ficar mais soltinho que é bem bonitinho bem soltinho, né? e lindo, gente lindo amei vou usar com a minha botinha preta aí, gente eu pedi essa bolsinha aqui bem pequenininha veio bem embaladinha olha não, não precisa não obrigada tá com uma fita aqui, ó eles mandam as coisas bem embaladas sabe? às vezes a gente pede coisa de casa você que às vezes tem receio de pedir alguma coisa de vidro né? frágil e chegar quebrado vem super embalado gente vem super embalado eu mesma pedi uns pratinhos que chegaram agora vou mostrar no vídeo de coisas de casa e veio numa caixinha de isopor super embalado sabe? então não precisem se preocupar com isso é, aí vem no saquinho essa bolsinha é de couro ó e ela é a coisinha mais linda desse mundo gente, olha ela é pequenininha e ela é muito lindinha e combina com muitas coisas né? pra fazer a composição de look né? fica muito bonitinha como ela deve ter uma alcinha também né? cadê? é linda mas como ela? calma 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 que eu não quero estragar a bolsa gente é por isso que eu tô com ver como que ela fez se eu estragar essa bolsa aqui eu vou ficar muito chateada porque eu gostei demais dela pra compor meus looks não sei abrir daqui a pouco eu volto menino jeitoso gente pegou a bolsa e abriu pra baixa vamos lá pra baixo abri é fácil se tivesse alguma coisa dentro é fácil não é difícil não a pessoinha aqui tem rolar aí ó tem esse negocinho esse botãozinho aqui e tem abertura aqui pra fechar você enfia ó muito fácil e pra abrir você puxa pra baixo é muito fácil gente ó fiquei com vergonha agora agora tem que mostrar ó fechou e abriu tá é aí vem com alcinha gente bem embaladinha tá vendo tudo eles embalam muito bem tá com essa fita aqui vamos tirar que ela não não dá pra tirar e ela é linda bem embalado tá vendo a gente tira esse plástico todo daqui pra ver a bolsinha direitinho pronto olha a gente alça dela aí vem esse detalhe aqui ó e ela não é linda é linda gente vamos fechar é dourada ah deixa eu mostrar aqui dentro é pequenininha tá ó cabe o telefone é só essa é a pergunta né que todo mundo quer saber se cabe o telefone esse não gente o meu é muito grande mas um telefone normal olha como o da Nina não cabe vamos ver não cabe tirar a capa talvez entre gente vamos ver se tirar a capa se dá porque como a capa o da Nina é menor o meu não entra de jeito nenhum vamos lá vamos lá não não cabe o telefone tem que ser um bem pequeno não cabe o telefone é pra você levar um batom um tá um cartão de crédito um cartão de crédito um dinheirinho e pronto só pra você ficar bonita não é pra carregar o mundo dentro da bolsinha é mas eu amei eu gostei demais dela linda e aí agora gente vou mostrar isso daqui é muito interessante é muito legal o que que é isso? o que que vocês acham que tem aqui? um casaco um casaco do mau mau só que não é um casaco comum é um casaco que vira uma coisa veja que coisa que coisa é essa que esse casaco vira? ó um casaco fofinho né quando a gente viajar pro lugar frio porque aqui é um calor do cão ninguém usa isso aqui nunca e vira um negocinho de pescoço pra colocar no avião né agora como vira? como vira? botão não sei tem que abrir aí testa aí vamos lá gente pega a pipoca o guaraná ah tem aí ó dá pra ver aí ó é aqui pai? e aí a gente enfia o casaco aqui dentro assim? é vê o zíper aí não tem o zíper vamos trocar? você põe? pode ser estere desvendado aqui dentro do bolsinho do casaco tem uma coisinha ó e como vai entrar o casaco aqui dentro gente aqui é ao vivo tá? e ao vivo é assim é assim mesmo eu não testei antes sabe? tô fazendo aqui com vocês e vocês devem tá aí rindo de mim como que eu vou enfiar o casaco aqui dentro gente? me diz que tu fica nervosa cadê? 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 como entra? ah tem o zíper a gente vai descobrindo as coisas tá vendo? mas como esse casacão me explica alguém? como esse casacão só abre até aqui né gente? não só abre até aqui sim é, não precisa abrir mais não como esse casaco vai entrar aqui ó não tem jeito ah eu acho que isso é é eu não tô achando que isso vai dar certo não eu não sei como fazer isso serve pra usar só o casaco? serve serve sem enfiar aqui? mas se enfiar aí é legal também eu vou tentar você consegue? não dá sem enfiar dá gente, um casaco gigante monstruoso tinha que ter uma não, deve ter algum truque tinha que ter vindo com manual de instrução é isso tá entrando gente que coisa horrorosa agora enfia aí o mas você não dá pra fazer isso daí? o que? o que? vai trabalhar com não é dá sem avião minha filha é um lugar que a gente mais tem dependendo tem tempo pra fazer tudo é até um passatempo né que é o lugar pra não ter o que fazer é avião é é bom pra vir de um lugar frio você vem com um casaco aí tira dentro do avião o negócio é a persistência uma hora eu consigo um dia um dia eu nem tô com pressa temos o dia inteiro pra enfiar esse casaco aqui mas requer uma paciência também gente porque pelo amor de Deus não pode ficar nervosa vamos lá melhor levar o negocinho do avião e o casaco separado gente é porque é mais prático você tá economizando espaço que coisa mais chata mas é meu eu que comprei então você que vai fazer isso não sou eu eu gostei mas não sou eu que vai enfiar isso dentro do casaco no avião e olha que legal você ainda economiza um espaço na mala ai gente mãe é pra economizar lugar mãe igual e pra não atrapalhar você ficar levando uma coisa sei igual quando eu levei lá pra viagem aí tem que ficar circulando tá gente tá me dando a boninha o casaco vai virar um estrupício né de amarrotado né não esse tecido não amarrota não vamos lá gente vamos lá como enfiar um casacão dentro de um negocinho desse pequeno tá bom assim? não tá bom já deu pra ver que entra não agora eu vou terminar as pessoas querem ver ajuda aqui nininha puxa aqui por favor o fechinho isso calma aí eu vou enfiando e você vai puxando calma aí vai peraí peraí que tá pegando o casaco tem que ter duas pessoas pra ajudar vai puxa puxa agora agora já consigo obrigada não entrou viu mãe cadê que entrou cadê fechado calma gente tá pegando o casaco tá pegando o casaco não não precisa apertar aí não aí ó não precisa fechar aí não pronto é fofo é é bem fofo tem um casaco aqui dentro né gente é bem fofinho e quem vai dizer no avião que tem um casaco aqui dentro loucura né gostei que é ótimo o que isso aí é é legal de frio tu tira é bem legal é bem fofo vai vir um lugar frio você já vem com o casaco e não ocupa espaço na mala é você tem que ter um tem que ter um pouco de paciência pra enfiar ali né é pra tirar é fácil mas pra colocar gente aqui duas calças já pediu algumas calças lá também gostou tem elástico na cintura o tecido não estica é ele pediu o tamanho M e tem esses detalhes aqui ó assim tá vendo é aí tem elástico na na barra aqui embaixo também né e tem a preta também que é igual tem esses negocinhos brancos aqui e é isso gente fiquei cansada com o negócio do casaco é demorou espero que vocês tenham gostado um beijo fiquem com Deus e tchau 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 tchau